Mas não vem desesperar, não é o que vai pegar comigo Não, não posso esperar, você volte mais Mas tem bem desesperar, não é o que vai pegar comigo Não, não vou me sufocar, não vou desesperar Se você não quer me olhar, tudo que eu quero fazer Eu não queria festejar, sou calor prazer Se você não quer me olhar, tudo que eu quero fazer Não, você não quer aceitar, tá bom tentar fazer Não, não quero congelar, que não é o que vai pegar Só me deixa continuar, que você não é mais o que vai pegar Eu abrigo Para isso então, olá, sai da minha vida, eu abrigo Só me deixa confirmar que você não é mais o meu abrigo Para isso então, olá, sai da minha vida, eu abrigo Porque eu não vou desesperar 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 Tome papabababa Vargana pegar comigo pra encerrar Nunca vão me fofocar всё iria ver se não se ahem que eu vou adicionar Sim, queria bestejar, no seu cabelo morreu Sem poder patetizar, um elo já foi meu Mas não, você não quer ser fácil Pra você já fazer, e não, não quero congelar E não amar meu erro Só me resta confinar que você não é mais o meu abrigo Para isso não rolar, sai da minha vida, eu abrigo Só me resta confinar que você não é mais o meu abrigo Para isso não rolar, sai da minha vida, eu abrigo Porque eu não fui esperado E não me perdoe E não me perdoe Separo os seus dons, venho com Deus Separo os meus filhos para mim Separo os meus filhos para mim Separo os meus filhos para mim Separo as minhas coisas para me nascer Mas aquele esperança adoro Ponto a qualquer lado Se você mudar de ideia Põe um amor assim Pois talvez você se diz Estarei pronto Para uma incrível estreia Depois eu insisti em negar Não Não vou esperar Não vou esperar Não vou esperar Não vou esperar Amém. Amém.